ser pobre é cortar papelão para botar dentro do tênis furado dizem que é deus me fez prudente por natureza mais sábio na hora de agir dicas gerais quer tirar acidez do molho de tomate coloca um pouquinho de açúcar participe mande suas sugestões nesse link ser pobre é dizem que provérbios e o que mais você tiver